Que nunca esse amor que nos consome E se alguém perguntasse assim, eu realmente estou feliz E isso é tudo que eu quis, foi a escolha que eu fiz Ficar com você, foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter, tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você, ficar com você Foi a maior graça que eu podia receber Quero pra sempre te ter, tem que ser assim Não consigo imaginar você longe de mim Meu corpo sente você